Porém, gente, os moradores do bairro dos Bancários, aqui na capital, estão preocupados com a ausência de guardas municipais na Praça da Paz, que é a principal do bairro. Quem frequenta o local diz que nunca viu a base da guarda aberta. Bora ver na reportagem de João Tiago. Portas fechadas, luzes apagadas, nenhuma viatura na frente. O posto da Guarda Civil Municipal da Praça da Paz está sempre assim? Será que alguma vez algum dos moradores chegou a ver essa unidade aberta durante a noite? Nunca vi aberto, nunca vi ocupado, sempre assim, fechado. Nunca vi não, quer ver? Nunca vi não. Veja a guarnição da polícia, sempre estão aqui dando apoio, mas a Guarda Municipal nunca vi. Aqui nunca vi? Nunca, nunca vi, nunca observei não. A gente só observa a presença da polícia militar, mas não em todos os momentos. A denúncia feita pelos moradores do bairro dos bancários diz que este prédio aqui da Guarda Civil Municipal, que fica localizado na Praça da Paz, não funciona à noite. Nós chegamos aqui na noite desta terça-feira e realmente o prédio está fechado, sem ninguém lá dentro. Uma situação cotidiana para o Bruno, que há mais de um ano é frequentador assíduo da praça. A noite é ponto de drogas, né? E ninguém faz nada sobre isso? Não, não. A partir das nove da noite começam as baladas nesses quiosques e é ponto de droga. Agora de dia é bem tranquilo, né? Enquanto a sensação de insegurança cresce, a unidade fechada deixa uma lacuna para a população. E sabe que a presença de uma simples viatura já faria toda a diferença. E faz muita diferença mesmo. Quem sabe, quem mora aí perto da Praça da Paz sabe que essa base da Guarda Municipal foi uma luta muito grande da comunidade, né? Inclusive teve polêmica se aquela área seria destinada a algum outro serviço à população. Então, no fim das contas, a base foi construída, mas ela foi construída para ser usada. E a gente está vendo que a noite está fechada. Não sei se durante o dia é assim. Mas quando a nossa reportagem chegou lá, estava realmente fechada como os moradores haviam denunciado. E sobre essa denúncia da Guarda Municipal, tanto na Praça da Paz como em outras praças também de João Pessoa, nós fomos atrás de respostas. Então, eu vou chamar a repórter Vanessa Braz, porque ela está por dentro desse assunto, não é isso, Vanessa? O que é que você tem para a gente? É isso mesmo, Karine. A preocupação da população é gigante, mas quando a gente faz um comparativo com a realidade da frota da Guarda Municipal, a diferença acaba sendo bem significativa. São 120 policiais que atuam nessa parte operacional e aí tendo que dar assistência a todos os espaços públicos e também aos órgãos municipais. Eu vou conversar agora com o comandante da Guarda Civil Municipal, o Diogo Guedes, que ele vai trazer essas informações e esclarecer as reclamações dos moradores ali ao redor da Praça da Paz. Comandante, os moradores lá reclamaram com relação a um posto da Guarda Municipal que está lá, mas muitas pessoas alegam que aquele posto nunca é aberto. Não, realmente nós temos um posto da Guarda Municipal na Praça da Paz, onde ele dá suporte às equipes que se revezam no policiamento, tanto de toda a Zona Sul, incluindo o UPA dos Bancários, Praça da Paz e todos os entornos do Bancário, Mangabeiro e Valentino. É um posto de apoio, onde as equipes permanecem na praça, permanecem no local em rondas de policiamento preventivo ali na área e também utilizam o posto para poder fazer uma troca de plantão, um breve descanso, como ponto de apoio mesmo. Então é um ponto de apoio, eles não ficam fixos lá. O trabalho de vocês é exatamente fazendo esse trabalho de ronda? Vocês não têm um local fixo que vocês ficam durante todo o dia? Não, o local fixo é na base central, aqui no centro da cidade. E como a demanda é muito grande, a dinâmica do serviço também, ela requer uma mobilidade muito grande, as equipes não permanecem fixas. Elas ficam rodando entre Malha Central, Zona Sul e os principais postos de atendimento da população. O trabalho de vocês tem um horário específico? Porque principalmente à noite, as pessoas às vezes querem fazer as caminhadas ali mesmo na Praça da Paz, tem pessoas que utilizam os bares ali e às vezes se sentem inseguras. Durante a noite, a Guarda Municipal também atua? Também. A Guarda Municipal, obviamente que o efetivo é um pouco mais reduzido no período noturno, mas a Guarda Municipal trabalha 24 horas. 24 horas atendendo, fazendo as rondas nos locais onde a população esteja. Ali, principalmente ali no entorno da Praça da Paz, estamos dando atenção à UPA, que é uma rotatividade, um atendimento de muitos usuários, muita população procura e também na Praça da Paz. Uma hora ou outra a equipe acaba tendo que se deslocar para uma outra ocorrência, mas estamos sempre presentes por lá. Especificamente ontem, à noite, a nossa equipe esteve lá na Praça da Paz e não tinha nenhuma viatura e nem o posto de apoio da Guarda Municipal estava aberto. O que pode ter acontecido? Bom, pode ter sido uma troca de plantão ou então alguma ocorrência que a equipe possa ter, preciso se deslocar até para atender algum chamado, verificar o que aconteceu. Mas o certo é ter sempre duas equipes noturnas, uma na Malha Central e uma na Zona Sul, que fica pela área da Praça da Paz. Bom, a nossa equipe geralmente faz muitas entradas ao vivo aqui na Praça da Independência e geralmente a gente acaba encontrando algumas situações que são um pouco suspeitas. Às vezes pessoas que parecem estar consumindo drogas, eu digo parece porque eu de fato em nenhum momento estive lá e verifiquei se realmente era droga e consumo também de bebida alcoólica, aparentemente. Como é que funciona o trabalho de vocês aqui? Porque a gente sabe que aqui tem uma circulação muito grande de jovens, tem muitos colégios aqui ao redor e algumas dessas crianças adolescentes acabam ficando aqui e o que a gente percebe é que falta um pouco de responsabilidade desses adolescentes que parecem estar consumindo drogas e também bebida alcoólica. Realmente é um problema muito sério que está acontecendo com nossos jovens agora, mas a Guarda Municipal faz aqui no entorno da Praça da Independência um policiamento preventivo. É através da nossa presença da forma ostensiva aqui que nós vamos inibir possíveis atos infracionais ou então possíveis delitos que possam estar acontecendo aqui, evitando os assaltos, evitando a sensação de insegurança para que as famílias possam vir aqui passear, fazer seu exercício com tranquilidade. Em relação ao consumo, ao uso de drogas, a gente tem isso monitorado, só que as abordagens elas são feitas com muita cautela, realmente quando se tem certeza de que vai executar alguma ocorrência. A nossa obrigação aqui, o nosso serviço é fazer esse policiamento preventivo com a nossa presença aqui, trazer segurança e sensação de segurança para as pessoas que usam a Praça da Independência. E diferente de anos atrás, essa equipe que trabalha na parte operacional, agora ela anda armada? Sim, eu tenho parte dessa equipe capacitada, são agentes da Guarda Municipal treinados e armados também para esse tipo de ocorrência. Bom, para aquelas pessoas que se sentem inseguras em algum momento específico, como ontem, as pessoas que reclamaram que não tinha presença da Guarda Municipal ontem à noite, qual o telefone que as pessoas podem entrar em contato para solicitar a presença de vocês em algum caso específico? Bom, nós nos mantemos presentes aqui, mas pode ser que realmente em uma troca de plantão, em um rodízio de equipes ou então para atender uma ocorrência, aqui acaba ficando desguarnecido. Então para isso tem o telefone 153, que é o telefone da Guarda Municipal, que ele é diretamente na nossa base central. Qualquer chamada, qualquer ocorrência é atendido por um guarda, que ele vai direcionar a equipe mais próxima ao local. Ok, muito obrigada então, comandante, pelas informações. Então, Karine, fica aqui ao alerta, pelo que a gente percebe, o que realmente falta é um pouco mais de investimento em pessoal. Quem sabe aí abrir novos concursos para a Guarda Municipal e aumentar esse efetivo, porque como eu falei, são 120 policiais civis municipais para dar conta de toda a área de João Pessoa. E eles trabalham em forma de escala, não são 120 policiais atuando por dia, não. Existe uma forma de plantão. Então volto com você aí no estúdio. Isso, Vanessa, é um revezamento que vai acontecendo aí com esses profissionais, esses agentes da Guarda Municipal. Agora é importante sempre a gente ouvir a comunidade. Eu acho que isso faz o trabalho crescer, se engrandecer. E os moradores dos bairros dos bancários dizem que aquela base não está funcionando e que eles não veem a Guarda Municipal por lá. Então é importante que o comandante da Guarda preste atenção a esse pedido de socorro que os moradores lá do bairro dos bancários estão fazendo. A Praça da Paz, ela é enorme, ela tem alguns quiosques, muitas vezes as pessoas ficam bebendo por lá, muitas pessoas fazem atividade física por lá, tem a UPA que fica bem próxima também da Praça da Paz. E é importante as pessoas se sentirem seguras. Se existe essa base aí, é porque ela precisa ou deveria estar sendo usada. Não é o que está acontecendo. Os moradores lá dos bancários não iam perder o tempo deles chamando a nossa equipe de reportagem para mostrar uma situação que é mentira. E o nosso repórter foi aí verificar e viu que realmente procedia, a base estava fechada e não tinha nenhum guarda municipal na praça. O guarda municipal que fica lá na UPA é outra história. É porque na UPA, por ser um serviço de urgência, que faz um plantão ali 24 horas, precisa da guarda municipal para garantir a segurança dos profissionais, a segurança do patrimônio. Enfim, é uma outra história. A segurança que é feita na praça tem que ser uma outra. Eu sei que a quantidade de agentes é pequena, mas é preciso aí olhar para essa situação e os moradores, o que eu aconselho é pedir também a ajuda da polícia, né? A polícia militar, ela precisa também se fazer presente. Olha só, meu diretor está dizendo que tem uma viatura da polícia militar que fica presente lá na praça até as nove da noite. Já é bom, já é bastante importante porque a guarda municipal vai lá, faz o papel dela preventivo, a polícia militar também e aí as pessoas se sentem mais seguras. Eu acho que os moradores dos bairros dos bancários, eles estão mais preocupados porque a base não está sendo utilizada e foi dinheiro público utilizado aí, né? Teve inclusive na época muita contestação se realmente deveria ser uma base da guarda municipal aí. Então já que foi feita a base que seja usada. E agora chegou aquele momento... E agora chegou aquele momento...